Ex-clientes da Iguaçu do Brasil tentam na justiça suspender o leilão de imóveis para pagar dívidas trabalhistas. O dinheiro da venda seria para indenizar funcionários da construtora. As 30 casas geminadas tem cerca de 100 metros quadrados cada, 3 quartos e garagem para 2 carros. Um sonho de 30 famílias que começou a ser construído há cerca de 6 anos, mas está parado há 3 por conta de um golpe da construtora Iguaçu do Brasil. Os proprietários resolveram assumir os custos, construíram uma calçada e um portão para evitar invasões e ainda arcam com a limpeza e o corte da grama, sem perderem a esperança de um dia desfrutarem da casa própria. É o que a gente pensa, é o que a gente gostaria, né? Porque como isso daqui já está nesses pés aqui, bem andado, a gente queria o que? Para não perder tudo, pelo menos ter da justiça a possibilidade de continuar a obra. Os moradores tocarem a obra para não perder tudo que já foi pago aqui. Neste empreendimento, o condomínio Imperial da Ípica, região oeste, cerca de 30 trabalhadores também foram lesados. Mas ao todo, o golpe da Iguaçu do Brasil deixou cerca de 100 no prejuízo. Os acertos trabalhistas variam de 7 a 78 mil reais. A lei de falência garante que o trabalhador, e hoje essa lei é utilizada como jurisprudência em todos os casos, e os trabalhadores têm direito alimentar, então têm preferência. E aí, numa disputa, em caso de um leilão, onde tem mais interessados, outros fornecedores, compradores de imóveis, no caso, o trabalhador vai ter sempre preferência. O leilão foi marcado para esta sexta-feira. O lance inicial do imóvel é 50% do valor de mercado, ou seja, 1 milhão e meio de reais. Entretanto, os advogados que representam os proprietários entraram com um pedido de suspensão deste leilão, que pode acontecer ou não até as 9 horas da manhã, ou seja, antes do início dos lances. Hoje, esses adquirentes das unidades, eles são possuidores, legalmente possuidores, daquela propriedade. Então, eles estão zelando pelo imóvel, e é justo que eles possam lutar por um direito que eles entendem ser correto deles. Esta é a terceira vez neste ano que a Justiça leva este imóvel a leilão para o pagamento de dívidas trabalhistas. As anteriores foram pedidas por juízes da 7ª Vara Trabalhista de Londrina. Desta vez, o pedido foi feito pelo juiz substituto da 4ª Vara, Everton Gonçalves Dutra. O caso veio à tona no início de 2013. Ao todo, 234 clientes foram lesados. Os prejuízos totais estimados são de 77 milhões de reais. A gente está cuidando disso daqui, gastando dinheiro em cima, e se for para a leilão, a gente acha que a gente vai perder tudo.